Isso foi registrada a aglomeração no ferro e bolt. As denúncias de falta de máscara e também de distanciamento social tem chegado à Agência Reguladora de Serviços Públicos de Santa Catarina que está de olho na situação. Veja agora na reportagem. Em tempo de pandemia, aglomeração. Quem precisa fazer a travessia entre Itajaí e navegantes encontra dificuldade para se proteger do novo coronavírus. Isso porque as medidas de segurança sanitária não são seguidas por todos. O Josimar precisa utilizar a balsa do ferro e bolt pelo menos uma vez por semana. Os demais dias ele fica em alto mar. Sai de um confinamento, mas precisa correr o risco de ser contaminado para chegar até a sua casa. Sempre lotada. Não tem como mentir, né? Lotação cheia, cheia mesmo. Esta não é a primeira vez que os moradores denunciam a situação no espaço. Em fevereiro deste ano, além do sol quente, o embarque contou mais uma vez com gente agrupada. Aquele que busca o cuidado fica inseguro quanto à propagação do vírus. Mas, por outro lado, precisa do transporte para chegar até o trabalho ou residência. Por conta da pandemia, aquele espaço ali só pode ter 50% da capacidade ocupada. Pedestres, ciclistas e motociclistas devem manter o distanciamento de um metro e meio. Mas, devido às aglomerações dos últimos dias, o governo do estado tem fiscalizado com mais rigor este ponto. A Aresc, agência reguladora de serviços públicos em Santa Catarina, comenta que recebeu a denúncia de desrespeito às normas de proteção e que está em contato frequente com os administradores da empresa responsável pelo Ferribolt. A nossa equipe se reuniu com representantes da NGI, empresa que opera a travessia, e nos foi repassado que eles estão priorizando o embarque de pedestres no lugar das motocicletas. Cada pedestre deve ocupar a sua marca. Existem demarcações no fundo da balsa com um distanciamento de um metro e meio. Em relação aos pedestres, a NGI-SU informa que colocou sinalização horizontal nas instalações e nas estações de embarque, tanto de Itajaí quanto de navegantes, assim como também a sinalização horizontal dentro das embarcações, a bordo dos Ferribolt. Enquanto a pandemia não acaba, a máscara e o distanciamento são as principais armas para combater a Covid-19, independentemente do horário ou dia em que o cidadão sai de casa. É por aí, né, Paulo? O coronavírus, a Covid-19, ele não tem horário para sair de casa, para, digamos assim, contagiar mais e mais pessoas. E você que circula pelo Ferribolt, na travessia, olha só essa imagem, gente, na travessia entre Itajaí e navegantes e vice-versa, fez o flagrante, fez o seu vídeo, sua foto, seu registro, manda para a gente aqui na tela do Balanço Geral, através do nosso WhatsApp, nossa equipe está acompanhando e vai continuar acompanhando toda essa situação e também a fiscalização, né? A gente viu aí a Agência Reguladora do Estado, também a empresa se manifestando, e a gente espera realmente que essas medidas sejam tomadas, né? As pessoas têm, querem e precisam trabalhar, mas precisam trabalhar com segurança. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.